A patisserie francesa, que é conhecida por suas sobremesas requintadas e de dar água na boca, inspirou os dois novos sabores da Magnum, marca de sorvetes da Kibon. O Magnum Creme Brulee e o Magnum Petit Gâteau. Então, um produto que ele tenta replicar, um produto muito famoso da patisserie francesa, que é o Creme Brulee, uma combinação de sorvete de baunilha com sorvete de caramelo, cobertura de chocolate e uns cristais de açúcar, para exatamente dar aquela crocância que é muito conhecida no Creme Brulee. E o Petit Gâteau, claro, aquela explosão de chocolate que todo mundo adora, que a gente replica da melhor forma também, num indulgente magno, sorvete de chocolate, cobertura também de chocolate, chocolate belga, o melhor chocolate do mundo, com pequenos pedacinhos de bolo de chocolate. Então, dois produtos maravilhosos que trazem a experiência da patisserie francesa. Para marcar o lançamento, a Magnum trouxe para o Cine Belas Artes, em São Paulo, o clima francês e exibiu uma releitura do clássico filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Vamos trazer uma tridimensionalidade a esse cinema, através de música, de teatro, de experiências aqui, que vão compor todo um cenário, que de facto vão trazer a experiência de França aqui um pouquinho para todo o mundo. Para além disso, temos aqui um M de Magno, a nossa marca, que está sendo aqui marcada com alguns cadeados, que através da nossa página de Facebook as pessoas podem marcar lá os seus nomes, de um par romântico ou apenas de amigos. E tal como acontece em Paris, na Pont des Arts, onde as pessoas colocam o cadeado na grade, aqui está a acontecer exatamente online a mesma experiência. Para traduzir o romantismo da capital francesa, o casal Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira foi escolhido para representar a marca no Brasil. A Sophie e o Daniel são duas pessoas que nós achamos que são a cara da marca, eles representam pelas suas características, pela sua cultura, pelo trabalho que fazem, representam todos os valores da marca, não é? A espontaneidade, a sofisticação, o alto padrão de qualidade, eles são de facto pessoas com os quais a marca se associa e faz um fit perfeito. É um luxo absoluto, né? Primeiro porque eu amo sorvete e Magnum já faz parte da minha vida desde sempre. Eu sempre tomei o sorvete, na Alemanha já existia, então eu gostava muito do clássico e do chocolate branco. Mas é o máximo saber que sempre estão chegando novas possibilidades, novos sabores, né? Então eu estou louca para provar esse novo sabor. O lançamento contempla diversas ações de comunicação que serão veiculadas nacionalmente até o mês de dezembro deste ano. A campanha foi criada pela agência Lola Malenloe, de Madrid, e o plano de mídia leva a assinatura das agências Malenloe Brasil e Cubo CC. Tem várias ações. Na verdade, nós temos uma campanha que é composta por uma mídia mais tradicional, televisão, que vai ter um filme de 30 segundos, 2 de 15 segundos, onde vai ter um tema que de facto vai trazer à vida esta ideia da patisserie francesa, mas depois uma campanha composta por vários eventos e várias ativações, quer aqui no cinema, quer com a presença no São Paulo Fashion Week, onde a gente vai trazer e trazer um pouquinho mais da ideia da patisserie, do cinema, da moda, de forma a que dê que falar, de forma a que crie o conteúdo também para que a gente dentro dos social media possa criar, mais uma vez, uma experiência mais tangível do que é que é um pouco de França, não é?